Olá, amigos do YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo do Nintendo Dreaming. Eu sou o Mauri Júnior e, de novo, esse é um vídeo meio que inusitado, vem aqui em cima da hora. Eu descobri ontem, acho que vocês lembram daquele leak, daquele vazamento suposto do colega do YouTube, Super Metal Dave, que publicou uma lista de games dos possíveis lançamentos do 3DS para 2016 e alguns lançamentos do Wii U também. Foi ele que supostamente tem uma fonte interna da Nintendo que disse para ele sobre o Zelda estar sendo adiado para sair em 2016 como jogo de lançamento para o Anex também. Lembra? Eu fiz até um vídeo aqui, tem um vídeo, acho que semana passada tem um vídeo sobre isso, eu falando sobre esse leak. E muita gente duvidou do cara, meio que criticou ele, falou que é muita viagem dele, não sei o que, aí ele colocou as credenciais dele no Newgaff, que é o maior site de games internacional do mundo. E lá no Newgaff, aparentemente, a fonte dele foi confirmada. E o mais interessante é que na lista de jogos que ele cita dentro desse vazamento, tá aí a lista, eu vou colocar para vocês aí no vídeo, ele cita dois jogos críticos para o 3DS. Um é um da Disney, Disney Art Academy, e o outro é este Pokémon que tem o codinome Niddy. Ah, então, foram esses dois jogos que estavam aí na iminência de serem lançados e anunciados também para o 3DS. Aparentemente, essa semana, ambos os jogos foram confirmados, tanto o do 3DS, esse jogo da Disney aí, que vai sair também, e o jogo do Pokémon, que foi anunciado ontem, no dia 26 de fevereiro, tem até um vídeo também sobre isso que eu fiz. Mas o mais curioso é o seguinte, não teria credibilidade nenhuma se ele tivesse só falado, porque parece um chute meio óbvio que a Nintendo ia lançar um Pokémon e tal. O grande problema, que está todo mundo se apoiando nisso para confirmar o rumor como verdadeiro, foi que ele colocou no leak, no post do Newgaff, o codinome do jogo Pokémon, Niddy. Ele até diz assim, esquece sobre essa história de Rainbow, o segredo, está bem aqui, Niddy, na palavra Niddy. É uma palavra em japonês, eu presumo, não sei o que quer dizer, mas quando a Nintendo anunciou o Pokémon Sun and Moon, que são os jogos, o nome dos jogos oficiais, ela liberou algumas imagens, que a gente chama de Asset, imagens promocionais e tal, e foi encontrado, foi encontrado pela galera que vai escolher na web, como o nome da imagem do logo, lá em cima, está aqui, vou mostrar para vocês, eu peguei essa imagem do print da galera do GameXplain, e também está a palavra, o codiname Niddy, na palavra, lá no link, no nome desse arquivo. Isso daí deixou todo mundo perturbado, porque é como é que a pessoa vai acertar exatamente o codiname. Porque, como eu falei, a história do Pokémon era meio que óbvio, mas o cara acertar o codinome, então foi meio que isso, foi um tiro, um tiro certeiro aí na mosca, tinha o olho fechado no escuro, para garantir que ninguém fosse ver, mas, se não bastasse, logo depois do anúncio, o youtuber que vazou essas informações, o colega Super Metal Dave, tem um canal no YouTube com esse nome, Super Metal Dave, de 64, ele excluiu completamente todos os vídeos que ele fez a respeito desse vazamento, todos, acho que tinha uns três ou quatro vídeos, ele falando dessa suposta fonte que vazou as informações, e dando as informações gerais e tudo mais, pois ele excluiu esses quatro, esses três vídeos todos, desse vazamento, e o que é pior, ele desapareceu da internet. A galera do NeoGAF tentou entrar em contato com ele, até agora não haviam conseguido, e a galera do GameXplain fez um vídeo agora, para falar sobre esse suposto leak, esse suposto vazamento, e eles citam que eles tentaram entrar em contato com o cara, mas, aparentemente, eles não conseguiram, que o cara entrou em modo silêncio total, né? A suspeita da galera é que, aparentemente, a Nintendo entrou em contato com ele, deve ter dado um calabouca nele, ou então deve ter falado, pô, cara, te liga isso aí, que você tá, vai quebrar, sei lá, vai diminuir a surpresa, enfim, a Nintendo deve ter entrado em contato com ele, dado um calabouca nele, para que ele excluísse do Facebook as informações, acho que essa é a prova maior de que o vazamento dele, aquele suposto vazamento dele, era realmente verdadeiro, né? Para piorar a situação, a Nintendo foi lá e mudou o nome do asset do Pokémon Sun, que tinha a palavra Nid, eles mudaram, excluíram aquele, e fizeram o upload de uma nova imagem do logo, só que sem esse nome no código nele, isso aparentemente confirma o vazamento do cara, né? Agora, falando sobre o vazamento, assim, especificamente, me parece, me parece óbvio que Zelda NX, desculpa, Zelda Wii U, ele viria para o NX, né? Não faz sentido nenhum de terem adiado o jogo tanto tempo e terem escondido ele esse tempo todo, ninguém está falando nada sobre Zelda, já teve Nintendo Direct em novembro, acho que outubro do ano passado, poderiam ter mostrado alguma coisa, não mostraram nada, teve vários eventos, a GDC, teve, o que mais? The Video Game Awards, ano passado, eles estão em silêncio, completamente calados sobre esse Zelda. Então a suspeita é que, de fato, vai sair uma versão para o NX desse Zelda, né? A suspeita é que a Nintendo realmente vai lançar um jogo para o Wii U, né? Como prometido para a galera, mas vai lançar também um port, uma versão desse jogo para o NX, né? Faz todo sentido. Aliás, não é a primeira vez que a Nintendo faz isso, se a galera lembra muito bem, se faz pouco tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Zelda Twilight Princess no GameCube. Ele foi anunciado em 2004, se eu não me engano, a Nintendo ficou enrolando, chegou 2005, eles disseram que eles iam adiar e tal. Quando foi em 2016, eles falaram que ia sair também uma versão para o GameCube, para o Wii, né? Que foi o console que veio depois do GameCube. Então a história é mais ou menos parecida, né? Tem até traços assustadoramente semelhantes. E eu acho que isso confirma, isso deixa a gente mais confortável com essa ideia de lançar para as duas versões. E a Nintendo tem que fazer isso mesmo, eu já falei aqui em outro vídeo. Se você pensar bem, pensar um pouquinho, né? Esquecer o egoísmo, né? A Nintendo não lançaria, se lançasse esse jogo para o Wii U, só quem ia comprar o jogo é a galera que já tem o Wii U. Esses 12 milhões de usuários aí que tem o console. Eu não acredito que todos os usuários de outras plataformas, ou então a galera que ainda não comprou o jogo, vai comprar o jogo por causa desse jogo. Eu não acredito. Então ele vai ficar, é um jogo que ficaria preso a esses 12 milhões de usuários. Agora, lançando uma versão para o Wii U, né? Para que a galera que já tem o console compre, comprometido. E lançando uma versão para o NX, vai chamar a galera que está afim de comprar um console da Nintendo e vai se sentir motivada a comprar o NX, o NX. Então é uma jogada de mestre, me parece muito coerente que a Nintendo deva fazer isso, realmente faz sentido. Imagina só, o console vai ser lançado direto com um dos Zeldas mais aguardados de todos os tempos. É um Zelda que traz uma proposta nova, é um Zelda que vai tentar quebrar paradigmas da série. Imagina se esse Zelda for muito bem avaliado no Metacritics. Imagina se esse Zelda cair nas graças dos jogadores. Aí, mano, o NX deve vender que nem água. Não só por causa do Zelda, como eu falei. Mas na promessa de que o console, por ser novo, vai ter todo o suporte da Nintendo nos próximos anos. Imagina se na E3, além do Zelda Wii U ser lançado para o NX, a Nintendo lance também com o Smash Bros. Como tem esse rumor aí rolando também há um tempão. Imagina que lance com o Mario Kart também, por que não, né? Ou com o Splatoon. Eu sou a favor, já disse que a Nintendo faça porte desses grandes jogos do Wii U para o NX. Porque foram jogos excelentes, top de linha, mas que ficaram extremamente limitados por conta da base instalada ser pequena. Então, se a galera, além do Zelda, dos jogos da linha de lançamento do NX, vier com esses bônus aí, poxa, a Nintendo, além de vender consideravelmente mate versões e cópias desses jogos, ela vai também ajudar para não ver o console dela. Imagina também que venha no lançamento o Mario Galaxy 3, ou o Mario 3D novo, né? Desde 2003, que a Nintendo não fala nada sobre o Mario. Provavelmente a equipe que fez o Mario Galaxy, o 3D World, que saiu em 2013 para o Wii U, provavelmente estão trabalhando numa nova versão do Mario 3D. Imagina se vem para o NX no lançamento. Pikmin 4 também, que é um jogo que não foi mencionado pela Eurogame um tempo atrás, numa entrevista que eles fizeram com o Miyamoto, que revelou que o jogo já estava praticamente finalizado. Imagina se vem para o lançamento do NX. O que mais? Enfim, vários jogos. Um Metroid, esse projeto novo da Retro Studios, né? De repente o Metroid Prime 4, sendo trabalhado especificamente para o NX. Então a Nintendo tem a faca e o queijo na mão, tem a oportunidade de alavancar o console já no lançamento. E bora ver como é que fica. Mas, a gente fica na espera, a gente fica na expectativa de novas informações. Eu coloquei esse vídeo novo só como um update, porque está todo mundo comentando agora a veracidade das informações que esse cara soltou na semana passada, por conta desses fatos que eu contei para você. Mas, enfim, é isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Se tiver algum rumor, algum vazamento mais, alguma informação mais, eu faço um update rapidinho só para deixar todo mundo informado. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.